Olá, um bom dia pra você. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro facilita o porte de arma e permite que equipamentos de uso restrito das polícias militares, federal e do Exército sejam comprados a partir de agora. A medida gerou polêmica entre os parlamentares e um requerimento extra-pauta para discutir o assunto vai ser apresentado pelo senador Paulo Paim nesta semana. Eu me surpreendi ontem, eu disse, o senador, eu estive aqui nesse mesmo lugar que eu estou, ele disse, está aqui o decreto e permite, ele disse, Paim, não é eu que estou dizendo, está escrito aqui, me lembro porque ele falou isso, cada cidadão poderá ter acesso a 5 mil balas. Daí quando eu questionei ele, é isso mesmo, ele disse, vou ler pra ti de novo então, e ele leu, 5 mil cartuchos na mão de cada cidadão com a posse na arma. Mas isso eu acho que nem em estado de guerra é assegurado, nem em estado de guerra é assegurado que cada cidadão vai ter na sua casa, se ele puder comprar naturalmente. Então eu digo, quem pode comprar 5 mil balas tem que ter um padrão de vida razoável. Esse vai comprar, e quem vai ter do outro lado, o picareto, o ladrão, o bandido, porque se rouba, contrabanda, recebe, então teremos esse pessoal com 5 mil balas na mão e o bandido com 5 mil balas na mão, porque chega lá ele vai querer provar ainda que as 5 mil balas ele adquiriu de forma correta, que não foi nada, que todo mundo sabe que não. Eu vou ter a ousadia, porque eu me comprometi a não entrar nenhum extra pauta, nem projeto, nem requerimento. Mas eu queria entrar com o requerimento extra pauta assinado por todos nós, pra discutir esse decreto. Pra discutir o decreto, porque é urgente, porque o decreto já tá na rua. Eu discordo desse decreto, né? Isso é uma pauta que eu estudo há décadas, essa questão das armas de fogo. Eu fico preocupado com as nossas gerações. Agora, a minha esperança é que a gente consiga revogar, revogar nessa casa, nas próximas semanas, porque essas 60 mil mortes que nós temos por arma de fogo no Brasil, em violência, assassinatos, né? Nós podemos aumentar muito mais, se cada um puder andar armado, como esse decreto tá aí colocando. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumpre uma agenda de três dias em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em busca de investimentos para o Brasil. O senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, vai ocupar a presidência nesse período. Nesta segunda-feira, Davi Alcolumbre vai fazer uma palestra para economistas e investidores em reunião promovida pelo Bank of America e a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A Comissão de Direitos Humanos discute nesta segunda-feira a obrigação de o preso ressarcir o Estado pelas despesas com a sua manutenção. A medida está prevista em um projeto do Senado que deve ser votado pela comissão na terça-feira. A falta de recursos para um sistema prisional digno é um problema que faz parte da realidade brasileira. O custo médio de um preso no país é de R$ 2.400 por mês. Uma maneira para aliviar essa falta de recursos seria os próprios detentos pagarem por suas despesas na cadeia. Você acha justa essa mudança na lei? É justo. Porque quem comete crimes tem que pagar para o seu crime. E eu sou contra esse governo pagar para manter o preso na cadeia. Isso não existe. Entendeu? Pelo contrário, eu acho que o preso tem que ressarcir a vítima dele. Eu concordo que seja cobrado sim. Porque ele tem que assumir os atos, as consequências dos atos dele, né? A gente não tem que ficar pagando a estádia do preso lá dentro, não. A gente tem que pagar por alguma coisa em benefício da gente aqui fora. A lei de execução penal já prevê o ressarcimento do preso ao Estado quando possível. O projeto torna esse ressarcimento obrigatório, independente das circunstâncias. Pessoas que têm muito dinheiro, como aqueles que cometem crimes de colarinho branco e outros assemelhados, esses vão arcar com as suas despesas. E aqueles outros, que aí sim são a grande massa dos encarcerados, que não têm condição de prover o seu próprio sustento, que não têm condições financeiras de prover esse sustento, aí esses terão que trabalhar. E esse valor será descontado do produto do trabalho. O que ali está sendo ajustado é a forma da repartição do dinheiro que o apenado recebe pelo seu trabalho. O que seria destinado efetivamente para custear, digamos, o espaço e o período, o espaço no tempo e o período que ele ficar na prisão, o período que ele poderá ajudar, inclusive, os familiares. Mas, enfim, essa é a discussão do eixo principal. Como o fruto do trabalho dele será socializado com os familiares, mas também com aqueles que sustentam os presídios, que é o Estado brasileiro. Apesar de considerar a ideia válida, Antônio Alberto diz que ela deve ser aplicada com cautela. Deve ser aplicada com muito cuidado, porque isso já foi experimentado em outros países e não teve um desdobramento tão vantajoso. Por exemplo, a ideia de você poder contratar presos para áreas do mercado normal, como construção civil, etc., ela obrigatoriamente implica em você ter uma ideia de uma matriz de mão de obra mais barata e, obviamente, gerar desemprego no mercado. Como nós vimos, a Semana das Comissões Permanentes do Senado começa com debates já nesta segunda-feira. E para saber mais detalhes da agenda das comissões, eu vou conversar agora com o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da TV Senado. A Comissão de Direitos Humanos, ela debate daqui a pouquinho a Previdência e trabalho com foco na Auditoria Cidadã da Dívida Pública. A CDH volta a discutir o tema da reforma da Previdência na terça-feira de tarde, mas, desta vez, com foco nas mulheres. Outro debate que acontece na terça-feira pela manhã é da Comissão de Educação, que vai analisar a situação de segurança nas escolas em virtude daquele atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, que deixou nove mortos, incluindo os dois assassinos. E, após esse debate, a Comissão de Educação pode votar um projeto que assegura a meia entrada para os doadores regulares de sangue. E, na Comissão de Assuntos Econômicos, a votação, que acontece na terça-feira, que eu destaco aqui, é de projeto que disponibiliza, em um mesmo documento, seja ele físico ou eletrônico, o DPVAT, o seguro obrigatório, com o IPVA. E a Comissão de Infraestrutura pode votar um projeto que inclui o reaproveitamento dos materiais retidos ou acumulados nas barragens e também a utilização de tecnologias que diminuam a quantidade de rejeitos na Política Nacional de Segurança das Barragens. E, para a quarta-feira, Bruno, o que você pode destacar para nós? Na quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode votar um projeto que cria novas obrigações, como o reaproveitamento das águas da chuva, a gestão de resíduos sólidos, o uso de energia solar e a previsão de quadras esportivas para os programas habitacionais, para os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem na pauta uma proposta que quer reduzir a burocracia para os pequenos produtores de queijos artesanais. Na Comissão de Assuntos Sociais, destaca um projeto que prevê benefícios tributários para quem tem dependentes com doenças raras. E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar, na manhã de quarta-feira, uma proposta que reverte o dinheiro obtido com as ações contra o tráfico de drogas para programas de tratamento e recuperação de dependentes químicos. A CCJ pode votar ainda uma mudança no regimento interno do Senado que formaliza o chamado Colégio de Líderes. Na tarde de quarta-feira, a CCJ volta a se reunir, mas desta vez para uma audiência pública, sobre um projeto que prevê a proibição total da propaganda dos cigarros e ainda a vedação ao uso de aromas em produtos fumígeros. Tchau. Obrigado, Bruno. Você trazendo aí para nós os destaques nesta semana cheios de atividades aqui no Senado, nas comissões permanentes. Bom trabalho aí para vocês. Já está no Congresso, para análise dos deputados e senadores, a medida provisória da liberdade econômica. O texto pretende reduzir a burocracia para a iniciativa privada e tem até setembro para ser aprovado. A medida provisória simplifica a vida de pequenos empreendedores. Uma novidade é que eles poderão desenvolver negócios de baixo risco sem depender de qualquer liberação, como alvará e licenciamento. As atividades de baixo risco são definidas por cada estado e município. Uma costureira, por exemplo, se ela for fazer esse empreendimento dentro da própria propriedade particular dela, ela nem precisa mais pedir alvará de funcionamento. Ela vai e simplesmente passa a exercer sua atividade. A fiscalização será a posteriori. Ou seja, se alguém denunciar, tiver algum tipo de atividade econômica indevida, aí o poder público pode fazer a fiscalização posterior. Na mesma linha, se uma empresa jovem fornecer um serviço ou produto novo para um grupo restrito, também não vai precisar de alvará ou licença. A medida foi feita pela Secretaria de Desburocratização, chefiada por Paulo Webel. Nós estamos cumprindo com aquilo que foi prometido, de tirar o estado do cangote das empresas e das pessoas. A medida provisória de liberdade econômica visa restituir o poder do cidadão, do empreendedor, a crença na boa fé das pessoas, no poder que o cidadão tem de cumprir com a lei. A medida também prevê liberdade de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, preços de serviços e produtos livremente definidos pelo mercado e efeito vinculante para decisões administrativas. Ou seja, o que vale para um cidadão vai valer para todos. Carlos Eduardo diz que a medida também faz mudanças no Código Civil, tentando dar uma diretriz nova em matéria contratual. Tenta dizer o seguinte, olha, senhor juiz, quando você for analisar contratos entre empresários ou até contratos entre particulares, que não envolva propriamente consumidor, nada disso, olha, tente observar a função social sob uma ótica de que o estado tem que ter uma intervenção mínima. Então é estabelecido um princípio, chamado de princípio da intervenção mínima do estado, para que o estado não fique declarando abusiva, cláusulas contratuais que são feitas entre particulares. A crise da Venezuela está sendo discutida por uma subcomissão do Senado criada para acompanhar a situação política, econômica e social no país vizinho e os impactos que a crise gera no Brasil. O colegiado, que faz parte da Comissão de Relações Exteriores, realizou duas audiências públicas na última semana. Pacaraima é um município localizado no norte de Roraima e faz fronteira com a Venezuela. A cidade é a que mais recebe venezuelanos fugindo da crise. Em audiência na subcomissão da Venezuela, o prefeito alertou para os problemas ligados à saúde, educação e segurança. E a dificuldade de nossa sociedade hoje, Pacaraima, é insegurança. A faixa de fronteira, por ela ser aberta, não exige nenhum antecedente criminel daquela população que está migrando para o município de Pacaraima. Então é uma cidade pequena que eu comparo com uma favela do Rio de Janeiro. E esse ano eu tenho 2.772 alunos, tinha um aumento de 35% com a mesma renda do Fundeb, sem aumentar um real. Sendo que nesses 2.700 alunos, 903 alunos são venezuelanos. Só que infelizmente chegou o momento que eu peço a ajuda de vocês. E não consigo mais, a gente vai entrar num colapso, colapso social na educação e na saúde. O deputado Jefferson Alves lamentou a falta de destinação de recursos para Roraima. O que me causa estranheza é o governo federal disponibilizar 230 milhões recentemente para a operação acolhida e nenhum real desse foi para o cofre do estado de Roraima para ajudar o estado a passar essa crise. O senador Nelsinho Trad alertou para a necessidade de uma atuação federal. Eu sugiro aqui, senador Teomaro, que a gente possa fazer algum documento para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, para a Casa Civil, para a gente poder ver se um pedaço desse recurso que já disponibilizaram para atender de forma humanitária os venezuelanos que estão enfrentando esse problema no território venezuelano, que possa também ir um pouco para o seu município para fazer frente a essa despesa que você não tinha e que está passando a ter e vai continuar tendo. Aquela população que não tem formação, não tem como sair do estado, ela permanece no município. É feito o atendimento, é feita toda a documentação e elas vão para a situação de rua. Então, o que precisa ser feito para caramba é uma forma de cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua. Por um município ser um município muito pequeno, nós não temos como gerar emprego de forma nenhuma, o estado de Roraima não consegue. Durante a segunda audiência, a comissão ouviu o governador de Roraima, Antônio Denário. Ele disse que o dinheiro liberado pelo governo federal para lidar com o fluxo de venezuelanos não resolve o problema do estado. O nosso sistema de saúde, 50% hoje dos nossos leitos são ocupados por venezuelanos. No mês passado eu estive aqui em duas reuniões da AGU e não houve nenhum tipo de acordo. Desse valor de R$ 280 milhões, nós falamos que mandasse pelo menos a metade desse investimento para ressarcir as despesas anteriores. Foi debatida também a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera R$ 223 milhões para a operação acolhida aos venezuelanos. Deixa eu explicar para vocês o que é acolhida. É só o custeio, é a alimentação, são as tendas, as diárias e a locomoção do exército. É só isso. O exército não entra com saúde, não entra com emprego, não entra... É isso. Eu sou favorável que continue o trabalho do exército, da operação acolhida, mas nós precisamos no estado também um aporte de investimento para completar, para ressarcir o nosso custo. Agora a gente acompanha um balanço dos 100 dias de trabalho no Senado desde o início da legislatura em fevereiro. Neste período, 71 proposições foram analisadas no plenário do Senado. Foram realizadas 170 reuniões das comissões permanentes, 69 delas com audiências públicas, e foram emitidos 203 pareceres. Em comissões mistas que avaliam medidas provisórias, foram feitas 58 reuniões, 21 audiências públicas e 11 pareceres proferidos. Exemplos de ações e estratégias para combater a violência. O senador Luiz do Carmo viajou em missão oficial para o Chile para conhecer a atuação do país na área de segurança pública. O parlamentar conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o tema. Olá, América Latina e Caribe juntos são considerados a região mais violenta do mundo. Nós vamos conversar com o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, que foi ao Chile, país que tem o menor número de homicídios na América Latina, para conhecer a experiência do país na área de segurança pública. Seja bem-vindo, senador. É um prazer muito grande estar aqui com você, Renata. Senador, o senhor foi em visita oficial ao Chile? Oficial. Qual foi o roteiro? Quais experiências que o senhor foi conhecer? O porquê que eu estou interessado na segurança pública? Porque há sete anos atrás, lá em Goiás, um episódio lamentável, os bandidos mataram a minha filha, Michele, de 30 e poucos anos, 32 anos, para roubar o carro dela. E eu fiquei meio perdido naquilo assunto. Eu fiquei muito, assim, é terrível o pai perder uma filha. Agora, eu só sinto saudade da minha filha. Três, sete anos. É lógico, passou, voltou direitinho. A minha filha foi importante demais. Mas o que eu vi lá para cá? Pessoas sofrendo mesmo o que eu sofri. Que na minha inocência, se ela matou uma filha de deputado estadual, vai resolver o problema de segurança. Não vai matar ninguém mais em Goiás. E a coisa continuou pior. Ficou pior. Baseado nisso, depois que eu vim o senador... Foi um assalto, senador? Foi um assalto. Só para você ter ideia. Ela saiu, foi... Ela não desplorou de bebida. E os bandidos chegou, abriu o carro dela. Ela só pediu levar o carro dela, eles atiraram nela. E ela não tinha a mãozinha direita, não sei o que coisa, né? Ela só fez assim, a bala pegou no bracinho dela e foi no coração. Aquilo acabou com a minha vida. Que era a menina que cuidava para mim da minha vida todinha, você lembra? Mas aí, o que acontece? Passado o sofrimento, que é normal, eu fui atrás disso. E como deputado estadual, eu não podia fazer alguma lei na área da segurança pública, que é federal. Virando senador, eu tenho obrigação com o povo goiano e com o povo brasileiro de achar uma solução, tentar achar, junto com meus colegas, para não resolver esse problema de segurança. Para que paz não passa e o que eu passei. Como o Chile é um país mais seguro, eu fui na missão oficial. Eu fui eu, fui a professora Antônia, foi o presidente da OAB, o Lúcio Frávio, foi um promotor de justiça, o Fernando Krebs, foi uma representante do Ministério da Justiça, a Suzana. Então, nós andamos lá, só foi dois dias, nós tivemos para almoçar, para conhecer que é a segurança daqui ao país. E foi muito bom. Eu acho que foi produtivo. Senador, quais as experiências que o senhor destaca do que o senhor conheceu no Chile? Eu, primeiro, nós visitamos a polícia militar, não é militar, calabinia, porque eles falam, né? Só que aquela, a polícia é presente na rua. Toda esquina tem uma polícia, vestido, fardado. Policiamento ostensivo. Ostensivo, realmente, você lembra? E nós conversamos com eles, conversamos lá com o general, que lá é o general. E ele explicou como é que fez aquele processo, entendeu? E ali, o que acontece? A polícia militar, eles, que é a mineira, eles, a mesma coisa com a polícia militar aqui, eles pegam o flagrante, eles fazem o processo e entregam ao Ministério Público. Não tem delegado para fazer isso. Ela faz o processo. E lá tem leis, se matar, é prisão perpétua. Lá tem golpe. O golpe aí não tem, mais ninguém mata. O bandido sabe que se matar, a vida dele complica. E não foi lá, visitamos vários, a PDI, que é a Polícia Civil e a Federal deles. Sempre precisam com a organização. O que está acontecendo hoje lá, eles planejaram há 30 anos atrás. Não é uma coisa de governo em governo. Há 30 anos. Hoje a pessoa sai com o carro, roda, Santiago todinho, e ele sabe aonde que o carro foi. Eles têm um negócio do visor lá que fica sabendo do carro. Passou aqui, foi o adicionamento e tudo, ele sabe tudo. se der o problema do carro, pega as placas lá e vê na hora. Certo? Uma coisa que eu achei interessante lá, por exemplo, as placas dele tem três, quatro números, mas um número não aparece na placa para ninguém cronar. Se for cronar o seu carro, qual número? Não tem o número lá. Pega o documento, só clara, então as coisas interessantes que eu acho que pode trazer no Brasil. E algumas medidas simples, né? Essa de não ter um número na placa parece... É toda coisa simples, não é uma coisa do outro mundo. Não é coisa simples, não é? Visitar o Ministério Público também, informou para a gente, visando tudo, o Ministério da Justiça. E o que eu achei interessante lá, nós fomos visitar um presídio, um presídio lá. A gente fica acesomado, do Brasil? Nós fomos no presídio desse, a ministra foi lá em Goiás visitar o presídio, e se eu conselho, ela não entrar, ela não entrou. Porque realmente os bandidos dominam a cadeia. Eu esqueci para você, você sabe aonde que partiu a ordem para roubar o cada, um cívico, um coroa, o carro? De dentro da penitenciária. O carro, olha, me rouba um carro aí para tocar droga. Infelizmente, a minha filha estava no carro cívico. Até o modelo do carro eles deu. Entendeu? Lá não tem isso, não. Lá não tem. O senhor achou o modelo penitenciário de lá muito interessante. Muito interessante. Sem entrar lá na coisa, primeiro, porque é o seguinte, lá tem, eu fui na sala de aula deles, preso, lá tem o quadro negro, não é quadro negro, hoje é tudo eletrônico, as pessoas estão no quadro, elas passam tudo jeitinho. Nós assistimos uma aula, as teclas, os caras do preso falando, foi assim, 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 entendeu? Uma aula de história. É uma história, falando história, entendeu? Cada um falou um pouquinho, certo? Aí você vai, anda lá, tem uma padaria lá, você precisa de impressionante, esse trabalho. A padaria dentro da penitenciária? Dentro, dentro, dentro. Chegou um caminhão de farinha, olha o que nós estávamos lá, aqui os presos, todo dia pegando a farinha e levando para fazer o pão, entendeu? Eles fazem milhares de pão, e vêm para fora da cadeia, né? Chegam numa cenária, que é o povo trabalhando, estudando também, você precisa ver, todo mundo estudando. Então, é uma coisa diferenciada. E produzia em escala, senador? Produzia em escala. Ou era para ocupar só os prédios? Não, não, não. Eles produzem em escala. Lá tem renda. Aqui lá, eles começaram, o lucro que sobe, eles vão melhorando o sistema deles, sabe? Ele está cadeia, ele está fazendo. Então, o prédio é uma coisa interessante. E é medida assim, e outra coisa, é coisa assim, não é prédio bonito, não. Eles precisam de área, certo? Lá eles precisam de, por exemplo, 10 ao que, para fazer uma penitenciária, que é grande. O simples, é uma coisa sempre funcional. funcional, certo? Tudo feito barco, tudo organizadinho, os presos lá, está entendendo? É um dia do outro mundo, realmente, estudando. E senador, é público ou privado? Não, é público. É público? É público? Não, certo? E visitão, foi muito bom para nós. Agora, o que eu pedi? Cada um vai fazer um relatório da sua área. O promotor vai fazer dele, o advogado vai fazer, todo mundo vai fazer, a Suzana vai fazer o andeiro, e eu vou ter, eu vou coordenar isso aqui, eu vou ver o que nós podemos fazer, concorda? Que é muito burrito, você não tem jeito de gravar, está entendendo? Mas é uma coisa interessante, eu quero deixar bem claro aqui, todos foram com recurso próprio, todos, pagou do bolso, missão oficial. A embaixada pegou, a embaixada lá foi perfeita com a gente, pegou, levava, trazia as reuniões. Foi uma missão oficial, mas... Oficial, é um oficial, mas o custo, nosso, quem pagou, a minha passagem, o hotel fui eu, e eles todos pagavam, está entendendo? Certo? Só a Suzana, que foi ministério, que não, que... Eu não paguei, eu não sabia disso, né? A gente paga também, né? É uma questão muito lá. Senador, em relação à investigação e solução de crimes, o senhor falou lá que os criminosos lá sabem que vão ser pegos, né? No Brasil, praticamente, os criminosos sabem que não vai ser. O nosso índice de resolução de crimes é muito baixo, em comparação ao índice de resolução de crimes chileno, né? O que o senhor viu no Chile que pode nos inspirar a melhorar o nosso desempenho, o senhor? Olha, lá, eu não sei, tem quase 80%. Crime mesmo, de... O violento... Aqui acho que o Estado que consegue resolver mais resolve sete. É, foi lá. Lá, realmente, o que eu achei interessante foi o sistema de investigação deles. A investigação deles, porque a polícia militar faz tudo. A não ser que aquele que não violenta, que aí tem que fazer perícia, fazer tudo. Aquela briga de trânsito, aquele negócio lá, ele faz tudo, ele já leva pronto. A polícia lá é militar? É, é militar. A polícia é militar. Então, ele já leva aqui pronto, já chega para o Ministério Público, já pronto o processo, está aqui. Só oferece a denúncia. Certo? E tudo filmado. E o país que praticamente sove dez chuvas por ano lá, né? Então, só que lá, as pessoas levam a segurança realmente a sério. Lá não tem brincadeira não, viu? Tem uma questão também do tratamento dado a documentos que o senhor achou interessante. Documento de identidade nacional, o que o senhor achou da experiência? Ela só tem um documento único, né? Certo? É um documento único que sabe a vida da pessoa tudinho. Então, eu achei muito interessante tudo ali no X da segurança que nós temos que colocar aqui no Brasil. É lógico que lá tem 17 milhões, 18 milhões de... é diferente, certo? Só São Paulo tem muito mais agora. Mas, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 35 milhões aplicados no Brasil. Sobra dinheiro para eles aplicarem. Sobra. Mas, todo lá é se contado, é regrado. Você sabe que a coisa lá funciona, está entendendo? O transporte público, por exemplo, lá, meia tudo conta a cidade, anda a cidade todinha, está entendendo? supermercado. Então, eu gostei muito do Silvio, assim que eu gosto do Brasil, de lá nós temos prazer para o Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, sobre a viagem em missão oficial que ele fez ao Chile. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto